Boa noite meus amigos atletas do mundo inteiro, então galera vamos começar agora mais um treino de tiro aqui, hoje vamos iniciar os treinos de tiro, porque dia 29 de maio agora vai ter a corrida de candelabra aí pra mim galera, então eu tenho que treinar agora tiro, velocidade, poder correr bem lá, se Deus quiser lá no Montemor galera, corrida candelabra, dia 29 de maio agora galera, é isso aí, vamos treinar uns tirinhos de 100 aqui, pra ir melhorando a velocidade e a cor 25K aí meu trabalho de gari que é volume, volume, então só falta treinar tiro agora galera, é isso aí galera, bora bora, é nóis E aí galera, bora bora, vamos treinar porque dia 29, se Deus quiser, grande corrida candelabra é isso aí galera, dia 29 de maio galera, vamos treinar é isso aí galera, é isso aí E 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 aí Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal.